E o desemprego no agronegócio aumentou de maio a julho. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. A quantidade de trabalhadores empregados no agronegócio caiu 6,9% de maio a julho, na comparação com os mesmos meses de 2019. 599 mil pessoas ficaram desempregadas no período. Em relação ao trimestre anterior, o número de ocupados no agro se manteve. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE, analisou os setores de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Ao considerar todos os setores, a taxa de desocupação foi a mais alta desde que a série histórica começou, há oito anos. 13 milhões e 100 mil pessoas estão desempregadas. A população fora da força de trabalho, ou seja, em idade para trabalhar, mas que não está procurando emprego, também bateu recorde com 79 milhões de pessoas. A população fora da força de trabalho, também bateu recorde com 80 milhões de pessoas.